Olá, muito boa tarde. Campeão pan-americano de judô, paralímpico e um dos melhores do ranking mundial, Marcelo Casanova retoma a luta por vaga para os Jogos Paris 2024. Líder do ranking brasileiro de tênis de mesa juvenil, Vitória Strasburger, treina na França, de onde manda imagens e mensagens para os fãs. E um papo com uma atleta de 12 anos, que tem 4 títulos mundiais de Jiu-Jitsu. O TVA Esportes está começando. Um verdadeiro exemplo de determinação e sucesso. É o judoca Marcelo Casanova, o atleta do Recreio da Juventude de Caxias do Sul, destaque paralímpico mundial e promessa no pódio da temporada que se inicia. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem da Simone Feltz. O último ano não poderia ter terminado de forma melhor para o judoca gaúcho Marcelo Casanova. Foi com medalha de ouro no peito. Campeão dos Jogos Pan-Americanos de Judô Paralímpico no Canadá, na categoria a menos de 90 quilos J2, para baixa visão com percepção de imagens e vultos. E com lutas de destaque, duas finalizações por hipom e vitórias contra judocas da elite mundial. A gente estava com bastante expectativa de lutar e lutar bem, que era uma competição que valia bastante pontos. Aí nós pegamos os dois americanos, um americano inclusive, que eu peguei na segunda luta, ele foi vice-campeão paralímpico em 2021 agora, no Tóquio 2020. E estava me sentindo muito bem assim, estava inteiro, estava com força, estava com gás e deu tudo certo. Ele começou no judô aos 9 anos, por incentivo do pai, seu Antônio, que também voltou aos tatames junto com os filhos. As competições e medalhas até então foram pelas regras do judô olímpico. Eu sempre competi pelo convencional, lutei sempre competições da Federação Gaúcha, da Confederação Brasileira de Judô. Aí em 2019 eu consegui a classificação para a seleção de base convencional, sub-18. Em 2020, quando a gente ia para um circuito internacional, eu fiz a concentração em São Paulo e a pandemia quebrou a viagem. Aí a gente ia para a Croácia fazer um circuito europeu, mas a gente teve que voltar e daí veio a pandemia. E daí, no meio da pandemia ali, a gente começou a ver a possibilidade de entrada do Paralímpico, que tinha as condições e tudo mais. E foi em 2021, a gente fez os testes e em 2022 a gente entrou com tudo aí. São só dois anos nas competições paralímpicas. E em 2022, antes do Pan-Americano, Casanova venceu o Grand Prix Brasileiro em São Paulo em março. E ficou com a medalha de bronze por equipe com a seleção brasileira e conquistou a quinta posição na categoria J2 no Mundial no Azerbaijão em novembro. Os treinamentos de rotina acontecem no clube em Caxias, o Recreio da Juventude, com o técnico Giovanni Cruz, que já acompanhava o atleta e junto se adaptou para o esporte paralímpico. Mas tem também os períodos no centro de treinamento da Confederação de Judo em São Paulo, onde hoje é o caçula dos atletas com 19 anos. A gente está sempre se encontrando com a seleção, com os melhores de cada peso no país. Os mais experientes ali, o Tenório, que é quatro vezes campeão olímpico, as gurias Alana Maldonado, que é top campeão olímpica também. Então é muito bom pegar essas experiências desse pessoal aí, que a gente se reúne quase todo mês lá em São Paulo. Tem as competições internacionais, mas geralmente por ano a gente tem oito fases de treinamento em São Paulo, que a gente se encontra em São Paulo para treinar. Pois com o ouro pan-americano, Casanova subiu da 14ª para a 5ª posição no ranking mundial. Chegou entre os melhores e o desafio agora é permanecer no topo para chegar à vaga nas Paralimpíadas de Paris 2024. Esse ano que é um ano muito importante nessa corrida aí para os Jogos de Paris 2024. E vão ter muitas competições e jogos pan-americanos, jogos mundiais, quatro Grand Prix durante o ano. Então o nosso objetivo é estar sempre pontuando ali entre os três, entre os cinco da categoria, para ficar entre o top seis do ranking, porque o top seis desse ranking mundial que vão para as Paralimpíadas com certeza. Então a gente está se planejando para estar entre os seis e pontuando em cada competição, pegando um terceiro, um segundo, um primeiro, um quinto, para nunca deixar de sair desse top seis aí. A gente está trabalhando forte e a gente vai alcançar esse objetivo aí. A conversa de hoje aqui no TVA Esportes é com o judoca Rafael Macedo, paulista, 28 anos, atleta da Sujipa de Porto Alegre, integrante da seleção brasileira, compete na categoria 90 quilos. E para começar esse nosso bate-papo, a gente quer saber aí de ti uma avaliação do que tu fizestes aí em 2022, o ano que terminou, com uma medalha de bronze no World Masters, a segunda mais importante competição depois do Mundial. e ficar entre os quatro melhores, derrotar o campeão mundial e também o vice. É um baita resultado esse final de ano, em 2022, hein? Bom, agradeço a oportunidade, primeiramente, de estar aqui com vocês. E sim, foi um final de ano bem bom. O ano de 2022 foi um ano bom para mim. Estive disputando medalhas e ganhando medalhas na maioria das competições que eu fui. E, como você falou, na World Masters, é a segunda competição mais importante, né? Num ano não olímpico. Atrás do Mundial é a competição que mais distribui pontos, é a competição onde só entram os melhores, né? Entram os 36 melhores colocados na competição. Então, encerrar o ano medalhando essa competição é uma ótima coroação de um ano que fez ter um trabalho muito duro. É um ano de pós-Olimpíada, né? Então, passou a Olimpíada que foi em 2021, então, um ano que a gente quer se superar, né? Quer dar a volta por cima e isso dá mais motivação agora para o 2023. Bom, além do Masters, né? O ano teve outros bons resultados, né? Nas telas que a gente confere agora, em um resumo da Confederação Brasileira, a gente pode perceber aí o teu desempenho. Ficaste satisfeito? Como é que tu sentiste aí? Fala um pouquinho desse sentimento. Acho que poderia ter sido melhor, poderia ter ido além. Fala um pouquinho justamente disso. Não, assim, satisfeito é difícil, tá, né? Porque a gente sempre quer ganhar todas as competições, né? Mas o esporte é assim, né? Nem sempre a gente vai ganhar. Mas estou feliz, sim, como eu amo. Acredito que poderia ter sido melhor. É o Campeonato Mundial, que era a principal competição do ano. E, né, o objetivo do ano era o Mundial. Eu acabei não ganhando uma medalha. Mas não, também isso não se considera que foi um bom ano, né? Apesar de não ter tido a medalha mundial, foi um bom ano. Vejo isso, avalio. É agora o que eu acertei, o que eu errei nesse ano. Então, dá para me preparar melhor para o ano que vem. E querer melhorar os meus resultados, né? Sempre o atleta, né? Ele tem essa argana, assim, de querer sempre quebrar os recordes, né? Então, a gente tem esse desejo no coração e vamos trabalhar em cima disso. Bom, o calendário, né? Esse ano, 2023, está recheado, né? A gente já falou da trajetória de 2022. Agora, falar um pouco desse ano de 2023. Está lotado de eventos, mais de 40 no Brasil e no exterior. A comissão técnica da seleção e da SUGIPA é que definirão os atletas que vão participar destes eventos, né? Vai ser um ano puxado, né? Eu queria que tu falasse justamente da preparação do judoca, uma preparação dura nesse início de ano. O ano que tem o Mundial em maio. Vai exigir muito mais ainda? Então, esse ano, 2023, vai ser um ano atípico. Porque o intervalo entre o Mundial passado e o Mundial de 2023 agora em maio é sete meses. Então, não é um ano, né? De diferença. Então, é um intervalo curto. A preparação, na verdade, eu nem parei. Eu voltei do World Masters no dia 24 de dezembro. Tirei ali uns dias só para descansar da viagem e tudo. E depois já voltei. Já voltei a treinar. Então, a preparação continuou com o objetivo do Mundial, que é em maio. E além do Mundial, a gente tem outras competições, né? Tem todo o circuito mundial ali. Grandes Lãs. Tem o World Masters de novo. Esse ano tem jogos pano-americanos, né? É um ano atípico que tem o Jogos Pano-americanos. É uma competição muito importante para a gente. Então, o início de 2023 vai ser um ano bem puxado. Porque até maio ali a gente vai ter diversas competições de circuito. E vai ter o final de maio ali no Mundial. E daí, em outubro, é o Jogos Pano-americanos. Então, acho que meio que dá para dividir aí o ano em duas fases. Agora, o Pré-Mundial aí com as etapas e depois a preparação para os Jogos Pano-americanos, né? Que vão ser as duas principais competições do ano. Bom, tu falaste, né, dos Jogos Pano-americanos agora há pouco, né? Os Jogos Pano-americanos que acontecem em outubro no Chile. O Brasil vai com força total, como sempre? Bom, a gente não sabe ainda, né, quem vai para lutar, né? Mas o Brasil sempre, normalmente, em Jogos Pano-americanos a gente sempre entra com o time A, assim, o time completo. Vamos ver como é que vai decorrer aí durante o ano, quem vai se destacar, quem vai conseguir ir melhor para eles escolherem para ir para esses Jogos Pano-americanos. Eu tenho muito a vontade de ir, de quero ganhar uma medalha em Jogos Pano-americanos, então o meu objetivo é o Mundial e os Jogos Pano-americanos. E o Jogos Pano-americanos é uma competição que ela não soma pontos para a nossa classificação olímpica. Ela não interfere na classificação olímpica. Mas é uma competição com prestígio muito grande, é uma competição que eu, particularmente, posso falar que assistia desde criança, né, na TV, os Jogos Pan. então é uma competição que, acredito, todos os atletas de esportes, né, olímpicos, assim, têm esse desejo de competir, de ganhar uma medalha. Mesmo para a nossa modalidade judô, não tendo classificação olímpica através de Jogos Pano-americanos. Bom, tem o circuito mundial, né, esse circuito mundial tem cada vez mais etapas, né, a cada ano aumenta as etapas. Eu queria que tu falasse justamente disso, né, esse ano pré-olímpico, os pontos que são essenciais para estar em Paris. Como é que funciona essa programação da CBJ, né? Tu já sabes em quais etapas que vai participar, já uma definição feita, ou essa definição é feita durante o ano? Normalmente a gente já tem uma base, mais ou menos, do que a gente vai fazer no ano. Ah, já sabe mais ou menos vai para essa, vai para... Mas vai variando um pouquinho o recorrer de resultados, né, de como a pessoa está indo, ou lesão, enfim. Daí isso pode mudar um pouco o calendário, mas a gente já tem uma base agora, no momento, das competições até o mundial. A gente já tem mais ou menos uma base de qual vai e tudo. E daí, um pouco antes do mundial, sai a convocação do mundial, que daí eles se baseiam nesses resultados, né? Normalmente eles colocam não só um atleta por categoria, né? Colocam mais de um atleta em categoria para ir rodando nesse circuito mundial. Os que forem se destacando, que estiverem lutando melhor, vão ganhando prioridade, né, para o campeonato mundial. Então é mais ou menos assim que funciona. A gente já tem uma ideia do que a gente vai, e daí a gente se baseia nisso e vai se preparando. E até essa questão do calendário, que eles estão querendo, né, deixar todo ano esse mundial em maio por conta da Olimpíada, né? Por causa do ano olímpico, que aí a Olimpíada acontece ali em julho, agosto. Então eles estão querendo deixar sempre o mundial em maio para ficar fixo, não bater com a Olimpíada, não tirar, nenhuma competição tirar o prestígio da outra, né? Bom, a gente conversou com o Rafael Macedo, judoca, paulistano, atleta da Sojipa, quero agradecer muito a tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes, muito obrigado mesmo, te desejando aí um ano de 2023 recheado de vitórias e muito sucesso. Obrigado mais uma vez, um grande abraço. valeu, obrigado, eu que agradeço a oportunidade e desejo um ótimo 2023 para todos nós. A gente faz agora um rápido intervalo aqui no TV Esportes e retorna em seguidinha com mais esportes. Fique por aí. O TV Esportes vai seguir nos tatames agora para a gente falar de jiu-jitsu. É porque no final do ano passado a gente recebeu aqui no programa a Bianca Negatouro, uma gaúcha de Viamão com apenas 12 anos de idade e tetracampeã da modalidade em quatro países diferentes. Bom, a gente tem aqui um pouco da tua trajetória, né? Além das duas outras ali no peito. Depois a gente conversa um pouquinho, mas eu queria saber 12 anos, como é que foi essa tua trajetória no jiu-jitsu? Conta pra gente. Bom, eu comecei no jiu-jitsu com seis anos. Seis anos? Seis anos. Porque numa viagem eu conheci o Karatê e só que na minha cidade não tinha. A nossa cidade é? Viamão. Viamão não tinha. Então eu comecei a treinar com o Gifu com quatro anos. E aí que eu me deslumbrei pelo esporte. E daí quando, um tempo depois eu fui pro jiu-jitsu e aí tô até hoje. Maravilha. Como é que é a tua rotina de treinos, hein? Eu treino todo dia. Mas jiu-jitsu eu treino segunda, quarta e sexta. E terça e quinta eu faço físico. E às vezes sábado também eu treino alguma coisa. Mas o que te chamou atenção inicialmente assim no jiu-jitsu porque tu disseste que tu começou no karatê, mas o que o jiu-jitsu te despertou assim? Bom, o jiu-jitsu me despertou muito porque como eu treinava com o Gifu e fiz uma aula de karatê era muito soco e chute. E o jiu-jitsu era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Era uma luta totalmente diferente. E isso me deslumbrou muito. Maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho das medalhas, né? Tu está com duas medalhas aí no peito, né? A gente falou que são de continentes diferentes. A última ali conquistada foi na Irlanda, né? Isso. Essa aí, bom, são as duas do peito ali. O Mundial da Irlanda, é isso, né? Não, esse Mundial foi em São Paulo e esse foi o Campeonato Europeu na Irlanda. O Campeonato Europeu na Irlanda. Bom, comenta, fala um pouquinho da gente justamente esse Campeonato na Irlanda, né? Como é que foi o nível técnico também das atletas? Fala um pouquinho da gente também a tua vivência justamente em títulos fora, né? Essa disputa de jígitos fora do Brasil, né? Bom, sim. Esse campeonato foi na Irlanda, o Campeonato Europeu foi no continente da Europa, né? E a menina que eu lutei era da Inglaterra. Era uma menina muito dura, muito boa tecnicamente. Ela era muito forte também. E eu estava com um pouco de medo dela, assim, né? Porque o jígitos é bem diferente aqui fora do Brasil, né? Mas graças a Deus o meu jígitos sobressaiu dela e eu fui campeã. Diferente em que sentido tu fala? O treinamento é bem diferente porque eles, além de treinar jígitos, eles treinam outras coisas, como o jígitos sem kimono. É um no guia, é diferente. E aí é um treino totalmente diferente do meu. Maravilha. Bom, seis anos, vários continentes e um pouquinho da história dessas medalhas aqui. Vamos começar aqui por essas aqui. Fala um pouquinho da história, da trajetória dessas medalhas. Tá. Aquele lá da ponta foi o Pukits na Flórida. Esse aqui foi o Mundial. Esses três são o Mundial porque eu sou tetracampeão mundial com essa aqui. E aquele ali foi em Abu Dhabi. E esses dois foram em São Paulo. Esse aqui é a Copa América e esse é o Campeonato Brasileiro. Maravilha. Bom, essa questão, né, Chuto, falaste, né, como é que tu faz, justamente, conciliar estudo com a rotina de treinos? Como é que acontece isso pra ti nessa rotina? Bom, eu estudo de manhã e eu treino na parte da tarde pra noite. Então, eu consigo conciliar bastante. E a escola também me ajuda bastante também. Porque agora eu estudo no Colégio Adventista, né? E quando eu fui lá pra Europa e pra São Paulo pra lutar, eu fiquei duas semanas fora. E foi a semana das provas. Daí eles me liberaram pra fazer as provas depois. Bom, o... Quem é que é o teu treinador? É o Jefferson Careca. Jefferson Careca. Jefferson Careca. Maravilha. Bom, claro, toda essa... Toda essa... Essa trajetória, né? É necessário apoios, né? Como é que funciona a questão, justamente, de buscar os apoios pra essas viagens e tudo mais? Existe todo esse trabalho teu, da tua família? Como é que funciona? Sim, a gente tem... Eu tenho patrocínios. Muitos patrocínios que me dão ajuda por mês. E eles conseguem me manter aqui no Sul. Porque tem muitos campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, né? Pra eu lutar e também pagar academia e combustível. Só que quando é pra fora do Brasil é um pouco mais caro. Exato. Aí eu tenho que fazer mais algumas coisas. Tipo, às vezes, eu vendo camisa, cuia... no começo eu vendia bala e rifa na rua pra poder lutar. Agora, graças a Deus, estamos evoluindo e tá sendo um pouco mais fácil. E o que é mais fácil? A luta no octógono, ali no tatame, ou a busca desse dinheiro pra conseguir fazer esse sonho aí? Ah, eu acho que é a luta, né? Porque, tipo... Mais fácil é a luta. É, o treinamento ajuda na hora da luta. Eu só faço o que eu já treinei. Então, é mais tranquilo. Agora, buscar o dinheiro é um pouco mais fácil. Isso é complicado, né? E como é que funciona assim em casa, assim, teu pai, tua mãe, o apoio? Teu pai sempre foi algo que teve sempre presente teu pai ali, tua mãe. Como é que funciona dentro da família? Bom, eles têm que estar sempre comigo, né? Estão sempre me ajudando. Até meu pai largou o emprego pra poder estar me ajudando. Agora, ele trabalha como motoboy pra ter mais tempo pra poder estar comigo, né? Se eu não tivesse o apoio da minha família, eu não ia poder lutar. Tem a questão de peso, né? Isso também altera? Tem algum... Vai alterando também? Vai alterar esse peso, o teu peso em 2023? Ou não... Isso não deve ocorrer? Sim, eu luto hoje em dia a minha categoria é sub-12, peso médio até 48 quilos. Agora, ano que vem, eu pretendo subir pra categoria de 52 e daí, quando eu fizer 13, eu vou pra categoria sub-14. vai aumentar o nível. Maravilha. Bianca Nego Toro, campeã mundial de jiu-jitsu, tetra campeã. Recado final aí, o pessoal que tá... Por exemplo, quem tá conhecendo o jiu-jitsu, até mesmo crianças que talvez não... Ah, será que eu posso também começar a lutar o jiu-jitsu? Ou de que maneira o pessoal pode ter essa busca aí? Dá um recado final pro pessoal. Bom, eu acho que nunca desista, siga os seus sonhos e Deus ajuda quem vai atrás. Se tu ficar parado esperando que é de céu, não vai acontecer nada. Então, tem que ir atrás e buscar os teus sonhos. Muito show. Legal. Bianca, parabéns aí. Obrigado pela tua gentileza nos atender aqui. E, pá, busque aí teus sonhos. 2023, a gente vai estar falando mais do teu nome aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Valeu, tamo junto. Valeu. Outra gaúcha que é destaque e que se destacou em 2022 é a vitória Strasburger, líder do ranking brasileiro, juvenil do tênis de mesa e pódio em todas as competições do ano na categoria absoluto A. E a atleta da Sugipa, a hamburguense, moradora de Ivoti, está realizando um estágio de preparação na França ao lado do técnico Jorge Funk. De lá, eles mandaram mensagens e depoimentos para a gente aqui no TV Esportes. Vamos acompanhar. Avaliando a temporada de 2022, eu diria que foi bem positiva. Eu consegui terminar o ano como a líder do ranking juvenil, que é a minha categoria, sub-19. E também o absoluto A, que é a categoria principal. E eu consegui pódio em todas as competições que eu participei. E isso não é pouca coisa, então eu fiquei bem feliz. E eu não posso deixar de falar da experiência que eu tive nos Jogos Sul-Americanos Adultos, com a seleção principal. A troca de experiências foi incrível e com certeza eu amadureço muito como atleta nesse campeonato. E também me fez ter a consciência do quanto que eu preciso treinar e me dedicar para brigar de igual para igual com atletas desse nível. A ideia de fui treinar aqui já vim amadurecendo desde o meu técnico Jorge Funk, ele tem passado temporadas aqui em Montpellier. A gente juntou esse período com minhas férias escolares, então deu certo. E eu fico até o início de fevereiro. Mal começou e já está sendo uma das experiências mais incríveis da minha vida e com certeza eu já quero repetir. Eu estou adorando o ambiente de treinos e o nível é muito alto e eu estou feliz demais. Com certeza eu vou começar o ano da melhor maneira possível, em pé direito, e vão ser bastante campeonatos nacionais e eu espero pelo menos participar de uma etapa do Círculo Mundial e quem sabe também não ter outras oportunidades com a seleção brasileira. Eu acho que 2022 foi bem produtivo. A Vick conseguiu ter ótimos desempenhos a nível nacional, o que possibilitou a ela uma vaga na seleção brasileira principal. Ela participou dos Jogos Americanos Adultos no Paraguai e isso foi muito positivo para a carreira dela. Abriu várias portas e ela teve um bom desempenho lá, conseguiu uma medalha por equipe e chegou nas quartas de final no individual, ficando em quinto lugar. E agora a gente está aqui na França, a gente está fazendo um estágio de 50 dias aqui na França e está sendo incrível porque ela está podendo participar de treinamentos com atletas muito fortes a nível mundial, homens e mulheres e com uma variedade gigante de jogos. Então é uma realidade muito diferente para ela, está sendo muito difícil ela superar essas dificuldades, mas ela está conseguindo e acredito que com esse tempo de intercâmbio aqui o nível dela só vem a aumentar. Em relação a 2023, a gente procura continuar treinando, continuar evoluindo, buscar mais treinamentos de alto nível para ela dentro do Brasil e quem sabe fora do Brasil também, mas sempre com calma, porque ela é uma atleta jovem, ela é uma atleta com pouca experiência ainda em eventos importantes e a gente sabe que vão ter momentos de oscilação. Então continuar trabalhando com calma, respeitando o processo e acredito que boas coisas aí possam surgir em 2023. É isso aí. agora a gente vai falar de bola oval, porque o Farrapos será o Rio Grande do Sul na primeira Copa Brasil de Rugby, há 15, a edição número 1 do torneio, teve lançamento oficial e no final, agora de dezembro, e pela Confederação Brasileira da Modalidade. A competição Mata Mata vai reunir oito campeões das primeiras divisões estaduais e regionais do país. Atual deca campeão estadual o Farrapos de Bento Gonçalves terá como primeiro adversário o Curitiba que conquistou o título do Paraná no ano passado. O duelo aconteceu duas vezes em 2022 pelo Campeonato Brasileiro de Rugby 15. A equipe serrana venceu os dois confrontos da capital paranaense com placares de 25 a 13 e 23 a 7. As oito equipes estreiam nas quartas de final do torneio em jogo único e de caráter eliminatório. O vencedor de Farrapos e Curitiba pega na semifinal quem passar no duelo entre Poli de São Paulo e Desterro de Santa Catarina. Também participam da primeira fase os campeões Niterói do Rio de Janeiro, Rugby Sem Fronteiras do Centro-Oeste, Porto Seguro da Bahia e União Pernambucana da região Nordeste. As datas das partidas e os mandantes de cada jogo ainda não foram oficializados. Além da Copa do Brasil, o calendário nacional do Rugby terá o Super 12 e o Campeonato Brasileiro. Em 2024, os campeões das duas competições se enfrentam na futura Copa dos Campeões. E esta edição do TVA Esportes está terminando, mas a gente volta aí no próximo sábado a partir do meio-dia. Um ótimo final de semana para você e até mais! E aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti